Aguenta coração que o episódio de hoje temos os dois jogos das semifinais da Libertadores da América. É N11 se despedindo do timão e jogando um derby de Libertadores. Pra nos dar mais moral, a gente venceu o clássico derby contra o Palmeiras, válido pelo brasileiro com 3x0, 2 do N11. Com esses dois gols marcados, ele voltou a brigar pela artilharia do brasileiro. Lembrando que o nosso garoto ficou machucado por pelo menos 3 meses. Por esse motivo, a gente treinou força com 3 pontos durante um bom tempo e agora estamos voltando pra 2. Mas acredito que ele vai aguentar a temporada sem se lesionar de novo. E depois de um longo tempo usando camisa com mangas curtas, a gente vai usar longa hoje e talvez o resto da temporada. E aquela chuteira maneira de sempre não pode faltar, é hora de trocar da Furum V6 pra Predador Red e da Adidas. Essa azul é linda demais. E cara, já temos o clássico contra o Peixe antes dos dois jogos aí, válidos pela Libertadores. É concentração do início ao fim e N11, o time inteiro, nada de reservas pro jogo. Então fala aí rapaziada, Geração Gamer na parada. Mais um episódio do N11, o nosso monstrão, o cara que tá no esquema pro futebol europeu. E tem muitas pessoas dizendo que ele pode sim ser o novo Gabigol. É, o Gabigol jogou lá na Inter, fez apenas dois gols. Foi um fracasso total, assim como vários outros jogadores brasileiros que se deram mal no futebol europeu. E acabaram voltando. Mas e vocês aí? Será que imaginam o N11 numa dessa? Ou de repente ele vai lá e arrebenta? Se torna o melhor do mundo? Bola de ouro e prêmio The Best? Comenta aí que eu quero saber. Deixa o like, se inscreve se é novo, ativa o sininho. Me siga no Instagram. Bora trocar aquela ideia marota de sempre. E se curte futebol mobile, dá uma ligada no Geração Gamer 2. O meu canal nessa pegada. Tem bola rolando, hein? Bora que bora, hein, N11? Joga o fino, meu garoto. O N11 já dominando essa, vamos tentar achar espaço. Matheus, nossa senhora. Nossa senhora, deixou o Vital sozinho. Que falha, bizonha do peixe. É gol do Corinthians. Mano do céu, eu nunca vi isso no pés. Olha só, a defesa simplesmente travou. E tem mais, hein? Tem mais, N11. E vamos aproveitar pra dar aquela cacetada. Explode na trave. Que chute foi esse, mano? Essa chuteira ajuda demais. Porque a gente escolheu ela por não ter cadarço. E o chute sai mais forte. É evidente, né? Lateral cobrado. Matheus Vital. N11 tá pedindo. Recebeu essa. Já limpou. Olhou. Ah, velho. Tá fácil demais. Mais, gol do Corinthians. É dele, N11. O Cracassu do Timão. Gol do Corinthians. O melhor jogador do futebol sul-americano. Rei da América. O melhor jogador das Américas, né? Não só da América do Sul. N11 tá na pegada. E mesmo com duas lesões gravíssimas nessa temporada. Ele tá recuperando tempo perdido. Tá, o Corinthians de novo. Ainda acreditando no título do brasileiro. Bola pro N11. Cruzamento muito fechado. Vai acabar na vila mais famosa do mundo. Santos 0. Corinthians 2. Ih, vai ter mais um, hein? Olha o N11. Ah, cara. Falta ali, mano. Bate rapidinho. Paulinho já tocou. N11. Cacertada nela. João Paulo defende de novo. E vai sair. É escanteio. Mas o juiz não quis deixar, né? Fim de jogo. Vencemos um clássico. E vamos chegar forte pra essas semifinais da Libertadores. Secando sempre o Flamengo, cara. E eles bateram no Morumbi e o São Paulo. É, o Flamengo, seja na vida real, seja no videogame. O São Paulo não consegue vencer os caras. E estamos a 10 agora do Palmeiras. O terceiro. Mas estamos a 8 do Flamengo. O líder. E que fumaça. E o time do Palmeiras. A torcida tá fazendo a mancha verde. 0x0. É assim que começa. Mas a gente quer sair daqui com uma vitória sim. E decidir na Anel Química com um bom resultado. É o que todo mundo imagina. Bora pra dentro, hein, cara? Bora pra cima do Palmeiras. Diabelo Ferreira e Gustavo Scarpa. A gente já toca a bola. Hum, Michael não domina. Voltou no Flaco. Lopes. Chutou Flaco. Flaquinho. Vai que boa, mano. Vai que é boa. E o atacante do Palmeiras não tá rendendo. Aqui a gente tenta com o N11. Cavada por cima. Era no chão esse passe. Volta aí pro meio. O Giovani já não pega. Ele pega a perna do Michael. E vai pintar aí o primeiro amarelo nessa semifinal de Libertadores. Tentar encostar um pouquinho aqui. Pra de repente receber esse passe e já tocar de prima. É assim, ó. Vem que vem. Piton. Vai cruzar. Mandou no segundo pau. Era na frente, né, cara? Pra gente passar na velocidade. Volta pro Corinthians. N11. Toque de letra no contrapé do Gustavo Mosquito. E mais uma pro Corinthians. Dominando. Aí passou na boa. Bola pro Nathel. Grande defesa do goleiro palmeirense. O jogo tá maneiro, hein? Começou maneiro. Vem bola na área. E a gente tem que se despedir do futebol brasileiro. Com mais um título de liberta, mano. Vamos, vamos, vamos. Sonha a bola do N11. Defendeu o goleiro. E o zagueiro ali já isola. A gente tava no calcanhar dele. Outra bola. Vamos, cara. Encosta. Léo Nathel deixou. Vai, Nathel. Vai, Nathel. Brinca aí, não. Tem outra bola. De tabela. Piton N11. N11. Piton. Piton N11 de novo. Aí a gente demorou a tocar. Palmeiras tá lá no ataque. Bola cruzada. É rede. Gol do Palmeiras, hein? Gol do Camisa 10. Só foi a gente zoar, aliás, o 18, né? O Flaco Lopes. Ele abre o placar pro Verdão. E numa falha bizonha ali pela ponta, né? O lateral não voltou. O Maicon, que é volante, tava ali pra ajudar. Ih, mano. Olha o cruzamento ali também. Cadê alguém marcando? Raul Gustavo comeu mosca. Correr atrás do prejuízo agora, hein? 1x0 no Allianz. A torcida do Palmeiras vai empurrar o time. Vai feito louco. Vamos ver se o Abel vai dar uma recuada aí no elenco deles. E tentar o contra-ataque só. Tem bola na frente. N11. N11. Tomou do Murilo. Murilo se recupera. Volta com o Piton essa posse de bola. Cruzamento ali. Bate nas costas do Marcos Rocha. Palmeiras de novo no ataque, hein? Olha o Marcos Rocha. Cara, se a gente não começar a marcar bem aquela direita, o Palmeiras vai aproveitar demais. Mais um cruzamento. Tirou bem agora. Vamos lá, N11. Escapa do Marcos Rocha. Tem contra-ataque com o Natel. Tá pedindo no meio o Maicon. Dominou, chamou de tabela. Aí tem bola do Fausto Vera pro... Opa! Pro N11. Tocou na frente. Vamos de tabela no Gustavo Mosquito. Deu ruim. Deu nada. É nossa. Pra N11. Chama no drible. Não passa do Jorge. Mano, último lance, hein? Último lance da primeira etapa. N11 corre, recebe. Olha pra área. Cruzamento. Vai, Natel! O goleiro Vinícius com a ponta dos dedos salvou esse gol que era certo, né? Se passasse ali o Natel já tava só escurando pra rede. Cara, vamos aí no túnel de acesso ao vestiário. Dá uma respirada e vê o que o nosso treinador aí, o Vitor Pereira, vai pensar pro segundo tempo. Vitor Pereira pediu, sim, mano. Pediu pro time ficar bem mais ofensivo e ir pro ataque pra tentar pelo menos o empate. Vamos seguir a dica dele e já vamos correr. Ah, mano. O Natel tabelou errado com o Piton. Vamos, N11. Aí vem Natel. Um, dois, cara. Nas costas do Marcos Rocha. N11. Nossa senhora. Volta. Ganha. Toca. Toca errado. Nessos Corinthians. Tem bola. Tem o Natel. Tem o N11. Vai, Natel. Deixamos pro Matheus Vital. Soltou a bomba, Vinícius. Estamos pressionando. Estamos buscando o golzinho de empate. Saiu o Matheus Vital. Tirou o meia pra colocar o Roger Guedes centroavante. Mais um atacante agora no timão. Pra aumentar essa blitz. Mas vamos ficar fraco ali no meio. E olha o que tá acontecendo. Contra-ataque com o Flaco Lopes. Soltou a bomba no meio do gol. Esse canteio pro Palmeiras. Scarpa na área. Tirou. Vamos. Vamos agora. Vem buscar ela. N11. Quem tá aqui não tem ninguém. Não tem ninguém, velho. Roger Guedes tá ali na frente. Agora sim. Achamos uma brecha. O Palmeiras voltou todo. Mas ninguém no meio. Atropelaram o N11. Tem vantagem. Maicon soltou. A pancada pro Vinícius mandar pra escanteio. Tem que no mínimo dar cartão amarelo. E o Jorge saiu. Eles botam o Piqueires pra dar um reforço ali na lateral esquerda dos caras. Aqui o N11 dispara. Vai ganhando. Vai ganhando. Soltou a pancada. Mais uma salvada pela defesa. Impressionante como a gente tá martelando. Mas o golzinho do empate não sai. E sai o Piton, né? Pra entrada do Neto. Bola na área. Subiu. Vinícius. Dá o soco nela. Mas não tem ninguém do Palmeiras na sobra. É uma blitz corintiana. Na N11 tentou. Volta. Maicon. Roger Guedes. N11 na frente. Vem pancada. Dominou. Bateu. Espalma de novo, Vinícius. A partida da vida dele, sem dúvidas nenhuma. Não passa nada desse goleiro do Palmeiras. Ele barreirou o Everton. E tá ali no gol. Ah, cara, respira, hein? Já tem três finalizações do N11. Flaco Lopes deu quatro. Centroavante do Palmeiras. Bola na área. Vai, sobe. Roger Guedes. Bola muito fechada. Tirou a defesa sobre o Bruno Neto. N11. Paulinho pro N11. N11. Limpou. Falta nele. Aí a experiência do jovem de 20 anos. Ele é cascudo nessas. Ah, mano. Ah, só falta... Véi, não é possível. Só falta se lesionar de novo, cara. Eu não acredito, mano. Na moral, se a gente lesionar de novo, aí a carreira do N11 fica muito ameaçada. Nessa temporada, duas lesões de dois meses, né? E agora, de novo, ó. Saiu lesionado, mano. A gente tomou uma pancada violenta num lance que o juiz deu vantagem. Olha o Maicon. Empata, Maicon. Gol do Corinthians. Estamos ainda de volta, hein? Empatamos o jogo. Ao menos isso. Agora, a expectativa é que não seja uma lesão muito grave do N11. N11 seria a terceira grave nessa temporada. Aí, mano, a gente fica até meio, sinceramente, sei não se a carreira dele vai durar muito tempo com essas lesões seguidas. O jogo tá acabando, ó. Se liga. Vai terminar. Empate em 1x1. O Corinthians tá pressionando. Bola descanteio. Voltou com o Palmeiras. Chutão pro meio. Eles vão ter a última bola. Flaco Lopes tentou o passe ali. E fim de jogo. Empate no Allianz Parque. A gente joga por um 0x0 na Neoquímica. São Lourenço e Taleres de Córdoba. O time argentino bateu os caras por 1x0. É, mano. Ó, lesionado, cara. Lesionado contra o Red Bull. Vamos ver se ele volta contra o Palmeiras. Detalhe da lesão, mano. Recuperação só em dezembro. Cara, só em dezembro. A gente tá em outubro. É, sinceramente, cara. Sinceramente, terceira lesão. Seis meses no total, né? Lesão de dois meses de novo. Cara, a vida não tá fácil, ó. Aproximadamente dois meses é o que tá dizendo ali o noticiário. E, cara, a gente tá treinando, velho. A gente tá em dois de força. Estávamos com três. Já é muita coisa fora do normal. Mas não, cara. Ele segue lesionando. Lembrando que resistência não tem nada a ver com lesão. É mais a parte da força mesmo. Vamos pegar, então, cara. Tirar um pouco em chute. Um, pelo menos. Botar três novamente na força. E olha aí o Timão. Empate com RB Bragantino. O Flamengo venceu. Então, brasileiro já era também, meu nego. Dez pontos de distância. Agora o foco é a Libertadores tentar chegar na decisão. E o Timão bateu o Palmeiras por 1x0 na Neuquímica. 2x1 no agregado. Vamos pra decisão da Libertadores contra o San Lorenzo. Agora vai ser uma corrida contra o Tempo. Pra ver se o N11 consegue jogar essa final, que é em jogo único. De fora aí contra o Vasco, vencemos 2x0 a 34ª rodada. Majestoso contra o São Paulo, perdemos em 2x0. Botafogo 1x0, 36ª rodada. 37ª, 3x0 no Náutico. E, cara, a gente já garantiu, né? O vice-campeonato há muito tempo atrás. Mais o N11. Não, mano. Ele não vai estar disponível pra decisão da Libertadores aqui agora. Porque ainda estamos em novembro. 28 de novembro, ó. Ele segue lesionado. Cara, eu não acredito, véi. Três lesões gravíssimas nessa temporada. A pior temporada da história em questão de lesão de todos os personagens. E olha que eu faço rumo ao estrelato desde o PES 2017. A grande, véi. A grande boa que o Timão venceu a Libertadores 2x0 no San Lorenzo. Não dá pra gente acompanhar, né? Quando ele tá lesionado, não dá pra ir pro jogo e ver o que acontece. Mas valeu pelo menos, né? Quem sabe no Mundial de Clubes ele vai estar apto pro jogo. E ele tá fora aí também, ó. Da última rodada do Brasileiro. Mano, que coisa de louco, véi. Na boa, mano. Na moral mesmo. 2x0 pra cima do Flamengo era o confronto direto. A gente terminou apenas cinco pontos da liderança. Quase, né? Se a gente tivesse caprichado em alguns jogos ali, o título ainda poderia ser do Timão. E a seleção? Tá como, mano? Seleção da Série A tem o Marcos Leonardo. Tem ali o Bustos no ataque. O N11 não ficou pelo fato dos seis meses lesionado. E o Maicon, cara, ele tá o único aí do Corinthians. E agora é a hora do anúncio, hein? Anúncio do The Best. O Sané levou. Cara, olha o Sané. O Mbappé ficou em segundo e o Arnold do Liverpool é em terceiro. E imagina, né, véi? Imagina o que fez o Vitor Pereira. Ele foi eleito o melhor treinador do planeta. O The Best dos treinadores. O N11 segue treinando, segue buscando, segue correndo atrás do prejuízo pra ver se chega nessa semifinal. E ele não tá, cara. Mano, ele não tá. Ele segue lesionado. Eu acho que acabou a carreira dele, sinceramente. A gente tá fora aí. Já deu mais de dois meses, cara. Eu não acredito. Acredite se quiser, véi. Aqui não tem reset. O Corinthians perdeu as semifinais do Mundial pro Nashville por 2x0. E a gente vai encarar o Al-Ali na disputa do terceiro lugar. E o Liverpool vai pra decisão contra esse time aí. Cara, que final, hein? Cara, e olha, mas que doido, mano. O N11 tá de volta. Se recupera da lesão no último jogo da temporada pra disputar esse terceiro lugar. Que, convenhamos, mano, não adianta nada. Tá lá, mano. A gente simulou o restante 4x0 pra cima do Al-Ali. O jogo tava travando no estádio Mohamed Bin. Tem um problema aqui nesse patch. Eu esqueci de mudar o estádio. Mas tá lá, né, véi? E o Liverpool foi o campeão. Venceu por 1x0 o Nashville. E, caras, olha só. N11 encerra a temporada com apenas 39 jogos. 23 gols, 6 assistências. 6 meses, cara. Na metade do ano, ele ficou lesionado. E a gente vai ter que fazer um trabalho muito intenso aí pra ver se ele tem chance de jogar o futebol europeu. E tá aí o melhor da Ásia, o Bruno Scorza. Rei da América, será que o N11 leva? Eu acho que não, né? E com certeza não. Rafa Marques, rei da América. Ele ganhou dessa vez. Não conseguimos subir nem ficamos entre os três, mas já era de se esperar devido à sequência absurda de lesões. Sendo sincero com vocês, mano, sei não se o N11 vai seguir a carreira, véi. Porque as lesões realmente acabaram com essa temporada pra ele. E a gente tinha tudo pra conquistar vários títulos. Infelizmente não deu, né? Na seleção, ele tem 14 jogos, 11 gols. E vai que vai. Olha os times que subiram e os que caíram pra Série B. N11 se despediu então, cara, do Corinthians. E há rumores que ele não pode ir pro Arsenal. Talvez ele não vá pro Arsenal. E sim o clube inglês, os Gunners, acabam emprestando aí o N11 pra um time menor. Pra ver se ele vai ter uma sequência e não vai se lesionar tanto. Parece, mano, que a questão da lesão acabou com a nossa história e pelo menos deu uma atrasada nela. E olha só, negociação com o Arsenal, eles ainda não concordaram pra gente ir pra lá. Estão pensando em, de repente, emprestar o nosso crack pra outro time, véi. Vamos ver o que acontece. Tamo junto sempre e até a próxima. Cara, frustrante essa temporada. As lesões acabaram com o N11.